Na moral, família Aí, vem geral, vem geral Com o meu grupo de cada hora Uou, 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 uou Ah, tá ligado o que eu sigo nessa fita Meu humano, meu estilo, eu não é de primata Você é o magneto, mas ó que ironia Que eu venho amassar sua raça Se é que você entende o trocadilho O que eu sigo nessa fita Sem sair do trilho Eu vou mandar esse tigre gordo De voltar lá pro sucrilho Mas... Primeiro Se falem a nossa lata Eu ouvi tudo é caô É você falar agora pro seu velho Me ferrou Aí, tem de trocadilho Eu falei de ferro velho Até porque na batalha Você é tipo um escala velho Esse aqui é o magneto E eu tô no avancídio Pra adianta ser X-Men E só vivem no X-Video Tá ligado o que eu sigo? Você sabe que eu sigo na fita Eu mandando o pensador Você sabe que eu moro Eu deixava você Então pega a fita Essa rima até foi boa Mas você deve se tá mexendo Nem minha mãe, nem minha mulher Você tá me fiscalizando Aí não mora lá arrombado Entende esse fi Você é fiscal de pico Você veio ser MC Eu não sou seu fiscal Mas nessa você tá mostrando Até porque se eu fosse seu som Eu já tô mutando Se é que você entende Então pega a referência Que eu sigo mandando Pesado Só roubo sua flow De alta frequência Você quer ser o meu fiscal Eu vou ser o seu sensei Você quer me mudar de plano E se magrim Foda-se a lei Aí não mora Eu já abrigo Agora você não muta Porque na sua cara agora A minha rima é uma cara da puta Você falou de tigre e gorda É tipo tigre e siamete Que é um merda que a miganha Vem no próximo mês Aí Vê se você entende a mensagem Até porque pra miganha Você só tá de viagem Você falou de MC magrinho Sem estresse Nem se você cheirar igual ele Eu acho que sem emagrece Tá vendo E não cala sua boca Consigo mandando pesadazinho Até minha garganta tá ronca A nada a ver Esse é seu fim E nem se você engordar muito Você vai rimar assim Aí Tá vendo Não vai chegar no meu nível Até porque rimar na arrombada Você é horrível Você deve tá confundindo Comer lanche com rap Eu aprendo no dicionário E não comendo Big Mac Tá vendo Por isso que você tá moscando Eu vou seguir pesado Chá fora Que eu não passo um palo Só que você é um merda Antes, agora e depois Big Mac Eu consigo fazer os dois Aí E não vou ser melhor do que você Até porque você sabe que hoje vai se fudir Você não consegue fazer os dois Nessa aqui sou pois Cabelão de carne moída Foda e faz pastel depois É banda Por isso eu não te entendo Você tá ligado Mano e sigla É só que eu nunca me rei Pastel de carne moída São retardado Pastel é você rimando E apertando baseado Aí Isso que consegue Olha que engraçado Quer falar de baseado Nunca tem joão na boca Por isso Vivo e borrado Tá vendo Então eu entendi mano Que o Kalka é mais pesado Nas referências O Kalka é mais insano Salve e salve família Palmas para a batalha Que foi alto nível E Só Ele tá muito satisfeito Com a batalha não Krauk Magneto Magneto e Krauk Para ninguém gostou Da rim do pistola Do MC Krauk Para ninguém gostou Da rim do pistola Do MC Magneto Magneto Krauk Terceiro round Um minuto e meio Quatro por quatro Vem que vem DJ E geral Geral Uou 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 Yeah Yeah Cê sabe que eu sigo nessa fita Mandando eu não fico em cima do muro Magneto te bate ou te amassa E cê sai correndo Igual Mercúrio Se é que cê entende o trocadilho Que eu sigo nessa fita Mano Você não aguenta Tá ligado que o Kalka é pesado Repém minha profissão E agora nós te aposentam Cê falou de Mercúrio Magneto te bate Porque você é do tipo Que grita com Mertelati Aí vê se você entende a minha referência Porque o Magneto tá em ascensão Você só pega a cadela Eu mando na bate Mertelati Você não entende Porque nenhuma você mete Até porque você é um merda E rimando Só se compromete Não, não, não Tá ligado Nessa Cê toma um esporro Eu não ato mais como Ela depois Ouvindo o estilo Cachorro Tá ligado Não sei se cê sabe Moleque Porque sofrido É capaz Você não é racional Por isso não ouve racionais Nada a ver Por isso eu te dengolo A frase é de racionais O estilo é todo bom Aí tá vendo agora Por que tu Parece modinha Por isso o rimando contra o Magneto Arrombado sempre vai perder a linha Terceiro round Não pode haver mais outro round Outra fase Acabou Quase tem Round não Krauk Magneto Barulho que achou essa batalha Barulho que achou Quem ganhou esse round Foi MC Magneto Barulho que achou Quem ganhou esse round Foi MC Krauk Barulho que achou Barulho que achou